Fala meus amigos, espero que seja tudo bem por aí. Hoje estou trazendo mais um belo projeto da construtora Concretiza 3D. Estamos em Ideatuba, no condomínio Dona Maria José. Aqui nós temos 180 metros quadrados de área construída. Muito bem construída. E eu quero compartilhar com vocês todos os detalhes dessa casa que ficou maravilhosa. Tá bom pessoal? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aí nos comentários que eu gosto muito de ver o que vocês acharam desse maravilhoso projeto. Pode comentar, se tiver dúvida a gente vai ter um prazer em responder. Lote de 300 metros, fachada bem imponente, pé direito alto. Aqui ficou com 5 metros pessoal, padrão é 3 metros. Olha que efeito legal que ficou o LED aqui no vídeo. Na real é estático, viu? Não tem esse efeito não, mas no vídeo ele causa esse efeito aí. Porta com painel, olha que maravilhosa que ficou essa porta. Kumaru. Excelente. O lote ele já era mais alto, né? Nós cortamos, então deixamos aí 1 metro acima do nível da rua, da casa, né? Que gera essa impressão, essa imponência na casa, né? Olha que legal que ficou. Muito bacana, né? Acesso social aqui com uma escadinha. Muito bem trabalhado na iluminação. Olha que bacana. Muito bom, né? Pessoal, já aproveitando, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já deixe seu like aí. Isso ajuda bastante a gente. Se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações. Que sempre que sair projeto novo, você já vai receber em primeira mão, né? Lá no nosso Instagram também tem bastante coisa legal, que se você ainda não nos segue lá, siga lá que vocês vão gostar. Aqui, pessoal, é o escritório, né? O escritório, nesse caso, o cliente preferiu deixar ele com acesso pela garagem, né? Exclusivamente pela garagem. É legal que você tenha um escritório que não está totalmente ligado com a casa. Então, as crianças podem ficar brincando, né? E você deixa um ambiente de trabalho isolado, né? Não fica tão pesado, né? Trabalhar em casa. Aqui tem uma vista que você consegue ver a rua. Então, ficou bem bacana esse escritório. Projeto muito bem desenvolvido. Depósito, indispensável, né? Olha que organização. Bacana, hein? Depósito é fundamental, né? Pra gente que tem criança, sabe como que é. É que são duas vagas cobertas e duas vagas descobertas, tá, pessoal? Tem um acesso aqui pela garagem, que depois eu vou mostrar com mais detalhes, né? Então, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês essa casa que ficou simplesmente fantástica. Olha lá. Impressionante. Muito bom, né? Pessoal, eu quero... Acompanha o vídeo aí até o final. Que no final desse vídeo ficou um depoimento aí do cliente. Nosso amigo Adriano aí deixou um depoimento dele lá e ficou muito bacana. Chega a ser emocionante pra gente, né? É muito prazeroso, é uma satisfação enorme. A gente sabe que pro cliente é uma conquista, né? Uma casa tão bela como essa. Olha que lustre lindo. Toda a decoração também ficou maravilhosa, né? Aqui são duas portas, pessoal, que tá embutida ali no painel. Que uma dá acesso aos quartos e outra ao lavabo. Olha que bacana esse revestimento aqui que tá dando esse destaque na sala. Muito bom, né? Vou filmar aqui todos os detalhes pra vocês, tá? Se eu deixar passar alguma coisa, comenta aí. Que a gente já esclarece tudo. Deixar mais uma vista aqui da sala. Olha que maravilhosa. Pé direito ficou com 5 metros. Como tem esse rebaixo ali pra iluminação e tal, ele baixa um pouquinho mais. Mas fica uma amplitude muito boa, né? Aqui nós temos a bancada da pia, um cooktop de indução, né? Ficou uma bancada muito boa nesse projeto. Uma bancadinha pra refeição rápida aqui na frente. Olha que legal ficou esse acabamento. Fantástico, né? Já bem integrada aqui a cozinha com a área gourmet. Essa porta aqui, ela corre pra ambos os lados, tá? Pessoal, então você pode escolher o lado que fica melhor ou deixar no meio pra ter acesso pelos dois lados. Aí fica opcional, tá? Olha que a every make ficou bacana. Tem mais um cooktop aqui. Deixa eu pôr essa porta pra lá. Olha que legal. Muito bom gosto nos acabamentos. Todos os detalhes aí executados também pela nossa equipe. Eu quero parabenizar a nossa equipe aí porque é um trabalho simplesmente excelente, né? A gente sabe que a construção, ela é um trabalho manual, né? Então, chega a ser quase que artesanal. É uma obra de arte uma casa como essa. E nossa equipe deu um show aqui. Olha que legal ficou esse espaço da área gourmet. Essa parte do toldo que tá fechada, ela dá uma amplitude no espaço, né? E evita o sol também. Aqui, gente, olha, bem discreto. Uma porta de corria embutida. O acesso ao lavabo. Olha que lavabo que ficou maravilhoso. Tá faltando aqui ainda o espelho. Mas daqui a pouco chega e já... Essa torneira também vai ser substituída por uma torneira dourada. Que vai ficar maravilhosa, sem dúvida. Já tá lindo assim, né? Olha esse lavabo. Iluminação natural. Um acabamento muito bacana. Essas portas de corria embutida, pessoal, ela dá... Ela te proporciona muito mais flexibilidade ali no espaço. Versatilidade também, porque... Não daria certo, né? Uma porta de abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse lavabo, ele dá acesso tanto pela sala, quanto pela... Pela área... Área gourmet, né? Então, você pode fechar um lado. A parte... A área privativa ali do banheiro tá isolada. Então... Projeto fantástico. Olha que bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse detalhe, pessoal. Essa casa não tem piscina, mas tem a preparação pra um... Um spa. E aqui ficou a sauna. Olha, no friozinho desse de hoje... Essa sauna quentinha aqui. Dá vontade de ficar só aqui dentro. Olha que legal. Muito bom. Eu queria ficar só aqui. Mas eu tenho que terminar o vídeo pra vocês, tá? Olha que legal. A preparação, pessoal. Olha como que é o projeto, né? Mas isso aí é pra um... Pra um segundo momento, tá? Olha que legal. Essa questão do todo que eu comentei... Você pode... O sol da manhã, ele acaba pegando um pouco aqui, né? Então... Além de ampliar, né? No frio também, ele protege. Ele amplia aqui a área gourmet. E fica bem bacana. Aqui na cozinha, nós temos acesso... Eu sempre esqueço de mostrar, né? O pessoal reclama em alguns vídeos. A área de serviço tá aqui do lado. Ela tem acesso pela garagem. Por essa porta, né? Já sai ali na garagem. A área de serviço ficou muito espaçosa aqui. Aqui na frente. Nós temos uma dispensa. E um armário aqui na área de serviço. Que... É... Fundamental, né? E aqui essa porta dá acesso lá... Ao quintal, lá dentro também. Agora, vamos lá conhecer os quartos. Vou mostrar mais um pouquinho aqui essa sala. Ficou fantástica. Essa porta embutida na parede. Ficou muito bacana. Olha que legal. E essa sala aqui ficou muito boa. Excelente espaço. Maravilhosa. Pessoal, se vocês querem saber o preço dessa casa... Comente aí. Comente aí. Ligue aqui também no... Mande uma mensagem aí no WhatsApp. Lá no nosso site. Eu vou deixar o projeto e todas as informações dessa casa, tá? E acessa lá. Se você estiver interessado. Ed, gostei muito dessa casa. Quero ela pra mim. Vamos conversar. Tá bom? Vamos lá conhecer os quartos. Aqui tem um espaço pra um armário, né? Nós deixamos um domus aqui também no corredor. Que ele dá uma claridade muito boa, né? E aqui são três dormitórios, pessoal. Demi suíte. Duas Demi suíte, né? E uma suíte master. Olha que bacana. Bem aconchegante. Muito gostoso ficou esse quarto. Aqui dá a impressão de ser uma cama king, né? Você vê que é um espaço bom. No quarto. Olha que bacana. Piso vinílico, né? Ficou bem legal. Aqui o banheiro. Esse banheiro, ele é compartilhado, né? Essa área do lavatório. Então, a gente chama de Demi suíte. Faltando também o espelho. Daqui a pouco já tá instalado. E ficou sem dúvida fantástico. Aqui fecha o outro quarto, né? E aí os dois quartos eles compartilham esse banheiro. Essa é uma ideia muito bacana. Muito ousada lá na América, né? No Canadá, Estados Unidos, o pessoal usa bastante. No Brasil ainda não é tão comum. Mas nós estamos fazendo bastante nos nossos projetos. O pessoal tem gostado muito. Aqui o quartinho da nossa princesa. Muito bom. Muito bacana. Olha que legal. Todo decorado já. Vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes, tá pessoal? Lembrando mais uma vez que esse ainda não é inscrito no nosso canal. Já deixe seu like aí. Se inscreva. Acesse nosso site lá pra saber mais informações sobre esse projeto que ficou maravilhoso. Download da planta também. E se você quer um projeto também tão bom quanto esse, nós podemos desenvolver também. Hoje nós só executamos obra, pessoal, em Indaiatuba e Salto, por enquanto, tá? Estamos estruturando aí pra conseguir atender a outras regiões também. Mas no projeto, né? Se vocês gostam aí dos nossos projetos, podemos desenvolver pro Brasil todo. Aí você só vai precisar de um profissional aí que for executar sua obra, um engenheiro ou uma construtora pra dar entrada com o projeto na sua prefeitura, tá? Mas nós desenvolvemos também todos os projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural, tá bom? Aqui é a suíte. Ficou muito bacana. Projetou muito bom. E essa ideia de... Aqui é uma porta-balcão, né? Essa ideia de tirar o closet, essa parede do closet, né? Eu achei que ficou muito legal. Aproveitou muito o espaço. Aqui também vai um espelho no tocador. E isso aí otimiza o espaço. Amplia mais, né? Quanto mais paredes dentro da casa, mais ela toma espaço, né? Ela também é uma área construída que acaba bloqueando um pouco. Além do visual, né? Quando você não tem, ela te dá uma sensação de amplitude bem maior. E aqui o acesso do closet pro banheiro, né? Daqui a pouco também vem o espelho aí. Porta também de correr embutida. Cuba sobreposta. Bacia monobloco. Pedra aqui da bancada do lavatório no branco prime. Revestimento calacata. Olha o chuveiro no teto. Que legal. Duplo, né? Suite master. Duplo chuveiro aí monocomando. Ralinho linear. Muito bom mesmo. Gostaram, pessoal? Comentem aí o que vocês acharam desse projeto. E se quiser construir uma casa também. Por enquanto, a demanda tá muito alta, né? A gente tá até dando uma segurada aí. Porque não dá pra sair pegando o projeto. Abraçar o mundo, né? Que eu costumo falar. A gente precisa estruturar pra conseguir atender todo mundo. Entregar o máximo a qualidade, né? É um sonho, né? É uma realização pro nosso cliente. E pra gente também. É muito bom participar. Então a gente precisa cuidar de cada detalhe, né? Na semana que vem tem mais um vídeo bem bacana aí. Que tá chegando. Aqui é um roupeiro, tá, pessoal? Esse ar-condicionado ainda não foi instalado. Mas daqui a pouco já vai tá no lugar. Deixa eu mostrar aqui. Agora a área gourmet fechada aqui com o todo, todo fechado. Olha que legal que fica. Você pode deixar a porta aberta. Ela amplia o espaço, né? Da área gourmet. Protege aqui do sol. E amplia aqui a área gourmet, né? Olha que bacana que ficou. Muito bom, né? Daqui a pouquinho tá o depoimento aqui do nosso querido Adriano. E aí no final do vídeo. Vai tá lá no Instagram também. Pra quem quiser ver mais fotos da casa. Mais detalhes. Pode acessar lá que vocês vão ver tudo lá, tá? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. E agora vocês vão compartilhar aí desse depoimento do nosso amigo Adriano aí. Aquele abraço e até logo, viu? Pessoal, eu queria gravar aqui e mostrar pra vocês o depoimento do nosso querido amigo agora, né? A Adriano aqui, que é o proprietário dessa casa maravilhosa. E deixei ele falar um pouquinho sobre como foi a experiência, né? De tá construindo. Todo o processo que é um pouquinho trabalhoso. A gente sabe que não é fácil construir, mas... É gratificante no final. E hoje eles estão muito felizes aqui. E... É um momento prazeroso demais. Nossa, pra mim é maravilhoso poder participar, né? É, e assim, Ed, igual como você disse, já somos amigos, né? Inclusive, você vai tomar uma cerveja aqui comigo daqui a pouco pra gente comemorar. É um sonho realizado. Queria aqui deixar esse depoimento quando eu tomei essa decisão, né? Um sonho que a gente tinha de construir a casa própria. E que decisão mais acertada. Ter a Concretisa com a gente na realização desse sonho. Foi ótimo. Apesar de obra, dar trabalho, etc. Ter a Concretisa foi um alívio, né? Em várias situações eles sempre estiveram do nosso lado. Dúvidas que aconteceram. Mudanças que a gente precisou fazer. Imprevistos. E sempre a Concretisa do lado, dando todo o apoio. Então, eu recomendo demais a Concretisa. Foi uma realização de um sonho com uma empresa totalmente competente. E comprometida com o que eles prometeram lá atrás. Quando a gente assinou o contrato. E agora a gente está aqui usufruindo desse sonho. Obrigado mesmo, viu? Não só você, Thaélio. Deus abençoe a minha empresa. Família e sucesso, né? Pra todo mundo. E obrigado mesmo, tá? Por tudo. Obrigado. Agora vamos tomar uma cerveja ali. Bora lá.